Bom pessoal, como é que a gente faz para encontrar o centro da circunferência que vai passar por todos os vértices de um triângulo? Então vamos desenhar um triângulo qualquer aqui, triângulo A, B, C e a gente quer achar o ponto lá onde eu vou colocar a ponta seca do compasso para fazer uma circunferência que passe por esses três pontos, ok? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar, vou encontrar, vou usar o conceito de mediatriz e vou encontrar as três mediatrizes. A mediatriz do segmento AC, a mediatriz do segmento AB e a mediatriz do segmento BC, ok? Achando a mediatriz dos três lados, o encontro dessas mediatrizes é exatamente o centro do círculo circunscrito ao triângulo. Então já achamos aqui a mediatriz de AC que interceptou o segmento AC no ponto M1, achando a mediatriz aqui de BC. Perceptou o segmento BC em M2. E agora, vou achar a mediatriz do lado. A, B. A intersecção das três mediatrizes, né? O ponto de encontro das três mediatrizes ali é o circuncentro, ou seja, o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Aí é só botar a abertura do circuncentro até um dos vértices e traçar a circunferência circunscrita. E aí Obrigado.